E aí Vai Aí 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 quando chegar ela vai cantar Não, não vai chorar não Ela vai cantar a música dele Fica aqui, fica aqui A cova está lá já Aí antes de te enterrar Já vamos agradecer Vou fazer um agradecimento Vamos pedir um aplauso para todo mundo E aí a música Eu vou cantar a música que o Cão vai cantar Ai que vontade de ouvir De novo Moda sertaneja Hoje não se vai Já pega o chapéu pra mim Porque não pode enquerrar o chapéu Diz que idade E com a saudade Não existe mais Mostra lá, mostra aí Me dói saber Que alguns artistas Que alcançaram Sucesso na vida Usaram tanto Ser tão boa história E hoje na memória Ficou esquecida Ai que vontade de ouvir agora O som da viola Do pagode bom E das moranhas Que a gente arrepia Do som da magia Do acorde bom Tá bom, tá bom, tá bom Vai ser a última que eu vou cantar Aí já joga na cor E vai tudo mal Aí vocês voltam pra casa Isso, né? O chapéu Porque eu já peguei o chapéu de lembrança E agora nós vamos falar do atrofixal Não é isso? Boa noite E agora nós vamos falar do atrofixal E agora nós vamos falar do atrofixal E agora nós vamos falar do atrofixal Obrigado.